E deputados do Parlamento Infanto e Juvenil entregaram esta manhã um manifesto ao Governo pedindo-se mais ação climática em prol da salvaguarda do planeta Terra. Esta iniciativa faz parte das recomendações saídas da sessão extraordinária do Parlamento Infanto e Juvenil realizada em novembro de 2023 na cidade da Praia. Este manifesto que os deputados Infanto e Juvenil entregaram esta quinta-feira ao Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, contém uma série de recomendações visando combater as mudanças climáticas, introduzir o tema no currículo escolar, realizar campanhas de sensibilização sobre a urgência da ação climática, entre outros itens. A Presidente do Parlamento Infanto e Juvenil exorta o Governo a colocar em prática estas recomendações com urgência, pois esta é a hora de agir. Realmente, esta é a hora, a hora de todos consciencializarmos de que devemos cuidar da nossa casa, a Terra, o planeta A, porque não temos outro planeta. Então, nós exortamos ao Governo que nos ouçam e que também coloquem em prática aquilo que temos aqui no nosso manifesto. Deixa um apelo a todos para que se preocupem com o meio ambiente e que sejamos a mudança que queremos ver no mundo, parafraseando Mahatma Gandhi. O Ministro da Agricultura e Ambiente considera que este manifesto é um exemplo de engajamento que orgulha e sobrinhou que foi entregue num bom momento. Porque estamos nas vésperas de 1 de junho, o Dia Internacional da Criança, mas também nós estamos praticamente nas vésperas do Dia Mundial do Ambiente, 5 de junho, e normalmente são datas que nós aproveitamos para comemorar e refletir à volta destes temas tão importantes como os direitos das crianças, mas também as questões ambientais. Gilberto Silva garantiu que as recomendações contidas no manifesto são preocupações do Governo e estão em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com outros documentos estratégicos. Por isso, têm todas as condições para serem implementadas e prometeu partilhá-las com todo o elenco governamental. Tendo em conta a natureza das matérias, sabem perfeitamente que a temática das mudanças climáticas é uma temática transversal e por isso, embora seja o Ministro do Ambiente a coordenar a ação climática em Cabo Verde, nós vamos partilhar com todo o elenco governamental e, como sabem, hoje, dentro do quadro da governança climática, nós temos o Conselho Interministrial para a Ação Climática, que é liderado pelo Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, este manifesto vai ser entregue também em mãos dos ministros que fazem parte deste Conselho. Gilberto Silva afirmou estar disponível para colaborar com o Parlamento Infanto-Juvenil e partilhar conhecimentos. O manifesto dos deputados infantos aos juvenis entregue ao governo a pedir mais ação climática em prol do planeta Terra.